Pois é, não podia ser diferente, né? Hoje, no Dia das Crianças, a major Viviane Suzuki foi até a casa da Rafaela para mostrar as armadilhas que temos dentro de casa para as nossas crianças. Vamos ver? E o Dica de Bombeiro de hoje vai ser bem legal, porque a gente veio aqui na casa da Rafa, que está aí com a filhinha dela, a Júlia, para a gente mostrar os cuidados que tem que ter e os riscos dentro da sua própria casa. Acompanhe com a gente. Então, gente, aqui na sala, à medida que a Júlia foi crescendo, ela foi alcançando o sofá, né? Ela passou a subir sozinha no sofá. E à medida que isso foi se dando aqui em casa, ela foi alcançando a tomada. E aí nós percebemos a necessidade de comprar protetores de tomada para que a Júlia não tivesse acesso. Ela não só tem acesso à tomada, mas também como interruptor, que é um brinquedo muito interessante aqui em casa para a Juju. Além da tomada, que ela tem acesso aqui pelo sofá, tem as quinas dos móveis, as quinas das mesas, né? E aí, como a nossa mesa aqui em casa é de vidro, nós sentimos a necessidade de colocar esses protetores de silicone, porque já aconteceram alguns acidentes da Júlia andando aqui por casa sem querer bater a cabecinha. Então, esses protetores, eles atenuam o impacto quando ela for aventura a passar aqui despercebida. E chegando no local mais falado e mais perigoso da sua casa, a cozinha. Então, a gente está aqui logo na entrada da cozinha da Rafa, ela vai nos mostrar todos os itens e os riscos que ela encontra aqui na cozinha dela. O que a gente tem feito aqui em casa, como ela cresceu, né? Então, ela já alcança muita coisa, como eu citei ali na sala, aqui na cozinha não é diferente. Aqui no fogão, ela já está quase para alcançar as bocas do cooktop. Então, muito provavelmente, o nosso próximo cuidado será colocar aqui na entrada da cozinha uma grade para que ela não tenha acesso quando eu estiver manuseando aqui, né? A questão dos alimentos. O forno, ele já tem uma trava de segurança que por mais que ela venha mexer aqui no cronômetro, no botão, ele não permite que ela acione o fogo, né? O forno para ligar. Um outro cuidado que a gente tem também é na administração dos alimentos usando objetos pontiagudos, faca, garfo. Então, eu sempre procuro deixar o que eu não estou usando mais afastado aqui da ponta para que ela não tenha acesso, né? quando ela venha alcançar aqui a bancada da pia. E aí, um outro cuidado que a gente tem aqui é com a questão do armazenamento dos remédios. Então, a Júlia, ela não consegue pegar essa caixa aqui. Então, nessa caixa estão guardados todos os remedinhos dela e aí ela não consegue puxar e nem abrir os remédios. Aí, nos armários, a Júlia tem muito acesso aos armários. Ela já consegue abrir os armários. Esse armário aqui é uma situação bem curiosa porque ele abre para baixo. Então, a brincadeira dela aqui nesse armário é sentar. E o perigo dela se sentar nessa tampa é de estourar exatamente aqui a dobradiça, né? E aí voar, parafuso. Isso aí realmente é preocupante aqui em casa. Então, para esse tipo de situação, existem aquelas travas de armário, né? Que você coloca aqui. A criança, ela não consegue abrir a tampa ou a gaveta. A mesma coisa você pode colocar aqui nas gavetas que a criança não consegue abrir quando tem aquela trava. Aqui na minha área de serviço, a gente também tem o cuidado quando a máquina de lavar está ligada. Esse modelo de máquina, ele tem um dispositivo de trava que quando ela está em funcionamento, a criança pode apertar qualquer botão e não aciona nenhum ciclo, né? Nenhuma função, tá? Um outro cuidado bem importante é com o manuseamento aqui, né? De molhos de roupa, de molhos de pano, enfim. A gente procura não deixar as bacias no chão para a gente não ter acesso a essas bacias com água, com produtos de limpeza. A gente sempre deixa a condicionada aqui em cima. E mais um local polêmico da sua casa e de qualquer casa que tem banheiro, né? Óbvio. Então, tá aqui ele, ó. E a Rafa vai nos passar quais são os cuidados que ela faz no dia a dia da pequena Júlia. Todos os banheiros daqui de casa, eles ficam com a porta fechada. Então, a gente só abre quando a gente vai utilizar, óbvio, e quando vai dar banho na Júlia. Então, a Júlia, ela não tem um acesso livre aos banheiros, só quando a gente precisa dar o banho dela. E aí, aqui no banheiro, ó, a Júlia já fez a transição da banheira, no caso aqui, para a bacia, né? E para o chuveiro. Então, a gente que dá o banho nela, que ela ainda é muito pequenininha, ela não tem ainda essa independência para tomar banho só. E esse é o cuidado que a gente toma. Então, sempre deixar as portas dos banheiros fechadas para que ela não tenha acesso ao vaso sanitário, nem ao boxe do banheiro, que é de vidro, né? E aí, isso evita realmente os acidentes que podem acontecer aqui em casa com os banheiros, né, Júlia? De acordo com os índices altos de acidentes com crianças, principalmente em varandas, a gente está aqui para mostrar como é que a Rafa, ela age e quais são os preventivos que ela tem na residência dela com relação à varanda. Então, gente, aqui em casa, a Júlia ainda não alcança, né, o batente da varanda. Mas logo logo ela vai alcançar. E aí, nós estamos nos planejando para fazer todo o telamento aqui das janelas, né, aqui da varanda também. Apesar de ter cortina de vidro, a gente vai conseguir fazer a colocação das telas. Porque aí evita até da Júlia mesmo colocar, jogar alguns objetos pela janela que possam cair no apartamento de baixo, né? E a parte mais inusitada da entrevista, eu sei que já aconteceu, com certeza. De mãe para mãe, Rafa, conta para a gente o que teve de inusitado aí com a Juju. Então, gente, aconteceu uma situação bem engraçada, né? Hoje é engraçada, mas no momento que aconteceu foi bem desesperador, né? Então, estávamos conversando eu e meu esposo lá no quarto e, de repente, a gente escutou aquele barulho bem silencioso, bem grande, da porta se fechando. Quando a gente percebeu, a Júlia simplesmente, a porta estava aberta sem fechar no trinco, a Júlia conseguiu abrir a maçaneta, que é fácil, ó, só baixar. Ela saiu de casa, fechou a porta, foi-se embora para o corredor. E aí, qual é o risco disso? Da Júlia ter acesso ao elevador, da Júlia ter acesso a uma escada. Então, é um perigo, assim, altíssimo. Nós ficamos super assustados. Isso não aconteceu uma vez, já aconteceu duas vezes, inclusive, né? Na segunda vez, Júlia foi para o final do corredor e ficou conversando, graças a Deus, com uma vizinha, que foi um anjo que apareceu. Ficou conversando com a vizinha, o cachorrinho dela. Mas agora a gente toma todo cuidado, né? A gente deixa uma chave, porque a gente não costumava deixar uma chave aqui, a gente deixa uma chave com a porta fechada. E já já a Júlia alcança, né? E vai conseguir abrir a trava da chave. A gente vai ter que fechar a porta e tirar a chave para ela não ter acesso, né? Livre aí a porta, né, Júlia? Dando susto na mamãe. Pessoal, foi um prazer ter aqui o pessoal do Corpo de Bobeiras, em nome da Major Viviane, que é uma querida. E eu queria dar um recado para as mães e dizer que, como mãe da Júlia, eu faço o melhor que eu posso por ela, né? Ela é a minha pedra preciosa. E você, mamãe, não se culpe, porque nós não somos Mulher Maravilha. E eu gostaria de agradecer, né, pela Rafa ter aberto as postas da casa dela, ter mostrado para a gente os itens de segurança que vocês viram, que ela peca pelo excesso, digamos assim, para cuidar da sua filha. Mas mesmo assim, todos nós estamos passíveis a um acidente. E eles acontecendo, lembre-se sempre, 93 Corpo de Bombeiros. Pois é, dicas especiais nesse dia tão especial que é o Dia das Crianças. E com criança, gente, dentro de casa, todo cuidado é pouco. Se tiver 10 olhos, ainda não são suficientes para segurar essa galera que não para, né? Corre para um lado, para o outro, vai no banheiro, na sala, na cozinha. Cuidado com elevador, cuidado com piscina, cuidado com janela, cuidado com tudo, tomada. Olha, é um negócio muito sério. Mas dicas especiais para você nesse dia das crianças no nosso quadro Dicas do Bombeiro.